Fala galera, beleza? Aqui é o Fossil Force, bem-vindo a mais um vídeo de estando de volta com o Demora Faz Repentance na nossa série do Zero Dead Gold, onde pegamos todas as conquistas do Isaac. E esse é o episódio número 23. Caraca, também no longinho. Lembrando, o playlist da série tá sempre aí em cima. Eu falei o playlist. A playlist da série tá sempre aí em cima no izinho, tá? Então vejam todos os episódios. Vamos lá. No último vídeo a gente fez challenge e deu muito trabalho. Eu não vou fazer challenge nesse vídeo, tá? Mas, tem bastante challenge ainda. Acho que grande parte das challenges difíceis a gente fez. Eu não lembro de muitas de cabeça, pra ser sincero. Eu acho que essa The Fallen Man e esse The Roach não são muito fáceis. Spirit, é... Nossa, essas daqui são chatinhas. Bom, faltam poucas challenges dessas iniciais. Pra gente chegar, essas daqui é da primeira DLC, né? Essas daqui é da segunda DLC. E essa daqui é do Repentance, as últimas. Tá, vambora. É... Com quem jogaremos hoje, hein? Com quem jogaremos hoje? Vamos de Isaac. Eu acho que eu não fui de Isaac ainda, desde que eu peguei o D6 dele. Ó. Vamos de Isaac. A gente já tá com bastante marcas ali, né? Lembrando que aquela paginazinha tem... Cada marca é um boss, por exemplo. O C, que não tá em vermelho, é do Grid, né? Porque o Grid, tecnicamente, é o normal, desse modo, né? A gente ainda vai apertar o Gridier, que é o difícil, desse modo. Aí tem o coração, que é o coração da mãe. A cruz vertida é o Satan. O que tá do lado é o The Lamb. Então, vamos de Isaac. Vamos ver até aonde chegaremos. Vamos embora. Bom, agora... A gente começa com o D6, porque... A gente habilitou com o Blue Baby. Quando o Blue Baby, né? O personagem... Derrota o Isaac Boss. Gente, quando... De Blue Baby, né? De interrogação, interrogação, interrogação. A gente chega... Ele derrota o Isaac. Aí, o nosso Isaac começa com o Dado, né? Então... É isso. É um pouco confuso, né? Porque tem Isaac, tem o Boss Isaac, tem o personagem Isaac. E tem o... E tem o personagem Blue Baby, tem o Boss Blue Baby. Tá, esse trinket vai ficar imune aos espinhos do chão, né? Que a gente pisa no chão. Ajuda. Eu espero que eu lembre que eu tô com esse trinket. Muitas vezes eu esqueço. Lembrando, já deixa o like aí. Ajuda a gente a crescer. Uh, esse carinha é bom, viu? Eu vou pegar. Ele defende a gente. Quando algum bicho vai dar dano na gente, ele defende. Parece uma sala. Calma. Ok. Mas então deixa o like aí pra apoiar a Serps. É muito importante o like e o comentário de vocês. Pra gente conseguir fazer essa série completa do começo ao fim. Um save inteiro do Isaac, todo registrado em vídeo. E depois ainda que a gente terminar tudo, eu quero fazer um vídeo linkando alguma planilha, algum jeito de você saber... Ah, putz, como que eu habilito a Apollyon? Vai ter... Você vai direto ao vídeo que eu habilito a Apollyon. Ah, como que eu faço essa conquista? Vai ter um link dessa conquista e aí você vai ter um link pra você ver essa conquista e vai ter lá em tal vídeo, sabe? Eu quero fazer isso depois da série, então... Vai ser absurdo, então... Apoia aí, velho. É muito importante pra gente continuar essa série. Se precisa apoiar, então deixa o like, comenta e se você é novo, se inscreve aí. Tem vídeo todo dia, sete e meia. E é nóis. Minha vida tá meio baixa, né? Vamos pro dele pra ver se ele dropa a moeda. Não dropou. Calma. Calma. Cuidado, clica uma chave. Vou pegar esse baú. Vou ter que gastar do... Eu acho que eu prefiro... Calma. Meu Deus, tá vendo que ele me salvou? Ok, finalmente eu dropou o HP. Eu vou pegar esse trinket pra gente derrotar o boss. Mas... Depois eu vou levar aí com o outro, que eu acho que ser imune à espinha é muito bom pra negar. Ó, esse cinto, vocês já sabem, né? Eu já peguei ele algumas vezes. Ele gruda as melecas e as melecas ficam dando dano no bicho. É um bom trinket. Principalmente pra gente que não tem muito dano, pra... Superar essa quantidade de inimigo que esse bicho invoca. Ajuda. Se ativar, claro, né? Meu Deus, ele me salvou de novo. Ah, é, né? Quando ele te salva, você tem que ir perto dele e encostar nele. E aí ele volta. Ok, The Sun é boa. A gente podia tentar acelerar pra ir no... Nossa, eu não peguei nem uma moeda nesse endor. Pra ir no boss rush, né? Ir no rush. Não tentar fazer isso. O livraria é absurdo. Porque a gente pode pegar os livros. A gente vem aqui. Usa o dado. E aí gerou dois... Tipo, se a gente conseguisse muita bateria, a gente podia ficar trocando livro. Até acabar os livros que a gente tem. E aí ia começar a vir outros... Tipo, ia começar a vir outros itens. Então, mas aí eu precisaria de bastante bateria. Calma. Me salvou de novo. Nossa, eu tava esperando que o trink da meleca grudasse, mas eu nem tô com ele. Explode. Calma. Não tenho bomba. Calma. Vai ser difícil a gente chegar rápido no boss rush, né? Porque a gente não tem nada de dano, basicamente. Vai ser meio difícil, velho. A gente quase não tá dropando nenhum pick-up. Mano, eu acho que eu não peguei... Eu peguei alguma moeda. Eu não peguei nenhuma moeda dessa run até agora. Muito bizarro isso. Tipo, o bagulho mais... Puramente o negócio mais comum de todos. Calma. Calma. Inclusive, né? O Pix tá sempre ali do lado. Se alguém aí for... Quiser fazer qualquer doação. Estamos aí no objetivo desse ano de comprar um PC novo. Meu PC tem, sei lá, sete anos. Não sei quanto tem meu PC. Tem muito tempo. Pra você ter uma ideia, o processador dele é a primeira geração, se eu não tô enganado. Se não é a primeira, é tipo segunda. Terceira no máximo. Mas eu acho que é a primeira. Eu já toquei nesses livros? Não toquei? Cara, que eu troquei e não toquei. Sou burro. Desculpa. Bom, pegamos o Bookworm e vou usar de novo. Isso aqui seria bom pra tentar gerar umas baterias, hein? Eu não tenho bomba, infelizmente. Eu devia ter... É, com certeza essa run não vai dar pra ir pro boss rush, velho. Teleport é interessante até. Mas não vou usar ele agora. Esse teleport, ele sempre teleporta pra gente numa sala que eu não fiz. Ainda, né? Então ele pode teleportar pra sala secreta, pro pacto. Isso, você já fez tudo, 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 tudo. Ele te manda pra sala de error. Então, assim, é bom. Quando você explora o andar inteiro. Cara, eu gostaria de ser rápido, mas assim... Não vai dar, velho. Porque a gente não tem nada de dano. Tudo que eu tenho é um Bookworm e que dá um tirinho a mais às vezes. É tudo que eu tenho. Então, assim, não vai ser possível. Não vai ser possível. Ainda mais com o Cellar, que tem muito bicho chato, muita aranha. A aranha demora pra matar. Oh, meu Deus. Me focou no meu pé e eu errei as lágrimas, sei lá como. Hora de andar, cara. Fica parado. Caralho, eu vou abrir ali, né? Eu tenho uma moeda, uma bomba e uma chave. É isso o que temos. Incrível. Vou explodir aqui. O Trinket até que é bom, né? Mas... Não posso levar. Ah, isso eu consegui se empurrar pra explodir ele. Ok. Eu botei uma carga, eu não sei onde eu uso. Tá, às vezes ele ativa desnecessário, tipo agora. Não ia encostar, mas como ele chegou muito perto... Fui que ele ativou, né? Não usei a minha carta, tudo bem. Eu uso depois. Vou pegar e vou entrar aí dentro, velho. O Death List. Pegar 25% ou não? 25 pactos. Vamos lá. Death List. Pegar 25 pactos. Nada disso eu quero. Eu vou pegar, embora eu não... Ah, pega isso. Já peguei tudo. Pega isso aqui também. Tá, eu não sou muito fã da Moon's Knife, tá? Calma, pra onde eu tô indo? Eu tenho que ir embora agora, né? Vambora. Eu não sou muito fã da Moon's Knife. Mas ela é um item que dá muito dano. É que item que transforma a sua lágrima em outra coisa... Alguns eu não sou muito fã, porque... Não vai ter uma sinergia tão incrível, sabe? Vai ser ficar sempre na mesma coisa. Mas, de modo geral, isso aqui dá muito dano. Pra quem quer tentar chegar no boss rush... Esse vai ser o único caminho. Errei. Isso aqui é bom. Vambora, vambora. Eu não vou fazer umzinho só, até porque eu só tenho uma chave... Pra derrotar esses inimigos pequenininhos não é legal. Bom, esse item que a gente pegou também já... Também já vi algumas vezes, né? Que é aquele que os inimigos explodem em lágrimas. E fica meio confuso de saber se elas lágrimas vão te acertar ou não. Elas não acertam, tá? Mas parece muito que acerta. É a mesma cor. Normalmente quando eu... Sei lá, eu não sei explicar, mas é a mesma... Dá muita pressão que acerta. Ok, mosquinha. Cara, eu só tenho uma única chave. пaleça. Paleça. Paleça. Ok. Continua, continua, continua. Tipo, não dá pra saber qual que era a lágrima Que aquela mosca soltou Uh, boa Ou qual que era a lágrima Do meu item que não me dá dano, tá ligado? Essa é a proposta do item, inclusive É, acho que o nosso item dá um bom dano, viu? Toma, toma, toma A gente tem o Band-Aid, né? Que toda vez a gente usa HP vermelho Tem chance dele dropar mais, igual vocês viram agora Viera Ah Caraca, dropa mais alguma coisa aí Ô, amiguinho, já te doei muito, cara Que isso, tá me roubando? Caraca, eu doei HP pra caramba, ele não quis me dar nada Health Down Feed Up HP Up Tá Quero você e eu quero você também Ih, vambora É isso aí, vou voar Quer dizer, vou voando Vamos lá de andar, estamos voando Vamos, vai ser mais rápido Posso Tenho que trocar meu target agora, né? Porque os espinhos realmente não vão me acertar Explode Explode Usa the word Ai, não A cara na moral, velho Por que tem que aparecer essa bomba? Que jogo troll, velho Que jogo maldito, mano Eu parei de... Mano, esse jogo é igual criança Você para de prestar atenção Um segundo Você explode No caso, a criança explode a casa, né? Cara, um segundo que eu olhei pro lado Não é possível, velho Que jogo maldito Deixa eu vivo Olha aí, ó Deixa eu vivo, velho A nota mó boa Para de querer matar Joguinho maldito, cara Vamos trocar Esse trinket aqui também não é muito útil Mas é o que tem Precisa de cheers up, viu? Para carregar a faca mais rápido E esses inimigos que explodem A gente está derrotando eles muito de perto Quase encostei nele Eu acho que isso não tem efeito Com o nosso item, mas Quase certeza É, não tem efeito, infelizmente Esse item, toda vez que a gente acertaria uma lagma no inimigo O nosso dano ia aumentar, né? Inclusive o bookworm funciona, tá? De vez em quando vai sair duas facas O que é tipo, claro Do agora O que é absurdo Tipo, vai... Dá muito dano Dá muito dano Cara, por que só está vindo trinket nessa run? Não consigo entender Porque as cogumelos Ele tem chance de dar os efeitos dos cogumelos Que é bom Explode, eu vou doar tudo Dá licença Tá Será que foi na última? Mais moeda Para a gente progredir mais Não, puta Boa Isso aí não é útil Quero Quero também Cara, se eu conseguisse uma bateria Nossa, mas eu não tenho nenhum dinheiro É, vambora, vai Eu podia trocar a pata do Gump ali no pacto, né? Porque meus pactos estão sempre abertos Tá, meu problema está sendo vida, né? A gente está aqui, assim Indo bem Meu senhor amado Pô, eles pularam lá do início Pra cima de mim, velho Eu não achei que eles iam chegar Eu fiquei mais preocupado com a fogueira Que estava do meu lado Bom, o papel ali Que a gente pegou Que é o Contract from Below Duplica as recompensas De sala Porém A gente tem menos chance de ter algo Mas quando tem vai ter dois De modo geral é bom De modo geral é bem melhor Até porque quando cair dois baús Vai compensar Ah é, né? Eu estou com Dark Ban Eu esqueci disso Pega aí, Dark Ban Obrigado Ele exatamente escorreria Eu nem estou precisando de vida Desesperadamente, não Nem estou precisando de vida Desesperadamente A gente está com três de sorte Então vai cair aí Alguns baús O que é bom, né? Porque quando cair um baú Vai cair dois Nenhuma pedra marcada Não Vem pra cá, cara Olha que safado Que ele fica perto Mano Ele fica só perto Do coisa de espinho Pra obrigar eu Chegar perto de uma hit O jogo é muito safado A gente está em quase 15 minutos Calma, falta um Olha isso Vai dizer que eles Coincidentemente Ficam rodando em volta Do bichinho de pedra Coincidentemente Boa Quero E é isso aí Ai, não chegou no outro Porque eu não tinha tears Boa, boa, boa Foi rápido É, isso aqui é meio inútil, né? Mas pode Transformar a gente em moço Eu não sei porque eu peguei Porque eu quero guardar a carga Pro pacto, né? Por que tem um baú ali Que eu não peguei? Uh, o olho que eu ia deixar Pra trás dele Tears up Ficar menor E ganhar o HP Tudo que eu preciso Mano, mano Tá vendo como o Snife é forte? Cara Olha isso A gente derrete todo mundo Lembrando que a gente está De goat head A cabeça da cabra Faz a gente ter Todos os pactos Betrayal até que é bom Mas vou trocar Vou pegar isso aqui E aquilo ali Não vou pegar não Porque senão O HP vai ficar muito baixo Vambora Quinta gama também É conta pra transformação De Leviatã Que faria a gente voar mesmo A gente já está voando E... Vai dar HP Se não me engano, né? Que é pegar 3 itens de pacto Mas alguns itens de pacto Contam quais? Não sei Quinta gama é um deles Que apareceu ali No mod descrição de itens Eu não sei de qual Boa, 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 boa Acelera, acelera Acelera, acelera Estamos em 16 minutos Safe, está safe A gente está bem rápido Estamos voando Vou pegar isso aí mesmo Feço uma sala O bom é que o grandão morre E aí ele solta lagrima Que acaba matando os pequenininhos Ai, droga, eu fui puxado Não sei Eu não sei exatamente O que ele influencia Shot speed nessa Vamos knife, né? Matar os pequenininhos É muito chato Com essa faca Ok, 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 ok Continuamos, continuamos Continuamos Derrota, derrota Nossa, você viu? Mano, ele me defendeu Comigo colado no bicho Velho, vocês viram isso? Finalmente o Dark Bum Deu um Um coração, né? O Dark Bum Está rápido Ele pegou rápido O coração ali Deu mal Acerta ele, pelo amor de Deus Óbvio Que por que Por que que eu teria Minha última loja, né? Bom, pelo menos a gente já Doou tudo, né? Isso é importante Você doar logo Ah, velho Na moral Quero Vamos entrar aqui primeiro Uh Judas Shadow seria legal Mas aí, tipo Judas Shadow Contaria Pro Tipo Judas Shadow É uma transformação Que quando eu faleço Eu volto como Judas Só que com o dobro de dano E Né? Então eu não quero zerar com Judas Então Ok Aí eu devia ter Os gastado Pra trocar aqui, né? Nossa Esse aqui Ah, eu vou pegar isso Pelo HP Não está rápido, né? Então não tem problema Perder a velocidade Foi também Nem invoca Ele invocou o bicho Ok Já foi também Mano, olha isso Olha o dano que dá Tá vendo Porque eu acho Meio sem graça Tipo Assim, óbvio, né? Que pra zerar Não importa Que item S Ele for bom Dane-se Mas de um modo geral Porém já está Meio que forte Eu não pego Caraca, os bichos saíram Tipo Parece que eles passaram De mim E não me deram dano Ok Para de cair Bocando bicho aí Vem cá Aliás, eu peguei O Ruten Baby, né? Que vai soltando as moscas Que é muito bom A faca Quanto mais longe Ela for Tipo Quanto mais longe Ela tese o inimigo Mais dano ela dá Se eu não me engano Caraca Você vê o quão rápido Esse bicho é Cara Olha o tanto de vida Que a gente tem, velho Meu Deus Caraca Deu uma passadinha Neles e já era Tchau Isso foi bonito Caraca O bichinho me salvou de novo Caraca Ele nem transformou em dois Vocês viram isso Eu nem sabia que isso era possível Caraca Ele deu tanto dano Que deu hit kill nele Antes dele transformar Eu nem sabia que isso era possível Ah, beleza Que você Desviou Isaac's Head Ok, 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 ok Vamos lá Completamos O boss Boss Rush Liberamos aqui Isaac's Head Derrotar 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 O boss Rush Com Isaac Isso aqui é bom Isso aqui me deixa imune Explosão Explosão Me cura Embora não tenha Muito HP vermelho Mas E aí Tem item Patroc Lá dentro Tinha, né Devia tentar No pacto De novo Esqueci que ele Fica aberto Isaac's Head É um Trinket Que você Tipo Quando você Pega ele Você ganha Uma cabeça Do Isaac Que fica atacando Legalzinho Até Legalzinho Vamos usar Hermit Para Esse jogo Me joga Mais para frente Do boss Não sei se isso acontecer Porque eu não sei Onde está o boss Mas a gente foi Mais para frente Eu não vou ficar Usando pila Não identificada Não Só Ai eu estou imune Explosão Graças a Deus Tenho trauma Desse bicho Ok É É uma sala Bem peculiar Eu diria Ok Não podia pegar a chave Não que Vai É muita diferença Ter 18 chaves Ou 20 chaves O que você quer Até faz Ah é né Vem os braços Da mão Da mãe E segurar o inimigo As mãos Da mãe Na real Bom Agora Acho que a gente vai Enfrentar o Rush Pela primeira vez Nesse save Eu não tenho Eu não acho Que ele vai Quer dizer O Rush É um boss Muito 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 Chato Tá Ele é Muito resistente Então a luta dele Sempre demora muito Sempre a luta dele Demora muito Ele é tipo Muito bullet hell Ele ataca muita lágrima Aliás né A bomba rosa Que a gente pegou Mais cedo Ela Toda vez que você usa bomba Você dá um Quer dizer Quando você usa bomba É Ela dá bombas aleatórias Então ela pode dar qualquer item de bomba aí É Calma É isso Eu não lembro mais Ou as bombas Ou acho que a bomba Calma Eu não lembro velho É os dois Tipo a bomba pode dropar coisa aí aleatória Não né Eu não lembro agora velho Eu vou ficar devendo São dois itens diferentes Porque tem um item Que a bomba Dropa coisa Quando você usa Tem Às vezes dropa tipo chave Moeda Bomba Pílula E tem um que deixa as bombas aleatórias Eu acho que esse é o Eu não lembro Qual dos dois else Os dois é o mesmo efeito Ficou devendo Agora me confundi Cara Não sei como eu estou Inclinando a pegar aquela seringa Vamos ver qual os power quero Ah Eu já até peguei isso aqui antes Joguei errado Mas tudo bem Troca Aquela seringa ali é meio perigosa Pode cagar Ela aumenta 4 status Diminui 2 Então tipo Vai que ela diminui dano e tiers Ou que ela tira mais um HP Apesar que HP a gente tem bastante Vambora vai Blood aqui É com certeza Nossas vovas estão aleatórias Mas elas também estão dropando coisa Eu acho Eu acho Vamos mudar aqui pra seguida Pega ali meu filho Ai Calma muito bicho Calma muito bicho O rush A porta do rush Abre até 30 minutos A gente tem aí Mais de 5 minutos Sobrando Tá tranquilo Não enxergo Caraca Veio um bicho Meu Deus Eu não tinha visto o bicho Saudades quando eu tinha Quase um e meio de velocidade Bons tempos Começou a imune a bomba Então Bom Eu abri ali Porque não vou fazer sala Aqui não é necessário Mais que tivesse a sala de espinho Ali Eu não vou entrar não Vambora Vambora Saras Creta Caraca Dê em Pro Quero Aquela carta da mão Não é muito útil Não É amigo Derretida Caraca Brinson Com o Moon's Knife Velho Tá Eu não vou usar Meu item de espaço Pra trocar ali Na real Eu vou usar Pra trocar Uh É a terceira parte Do Guppy Meu Deus Viramos o Guppy também E aí Eu vou carregar Meu item rapidinho Nossa Velho Brinson Com o Moon's Knife É bom Caraca Agora a gente tá forte Caraca Brinson Moon's Knife Guppy Ruten Baby Dark Ban Mas aí Eu não gostei De tomar esse dano não Não gostei Meu Deus Ai Tá vambora Antes que eu tome mais hit Vai Deixa eu explodir Aquele arcade Deixa eu ver se ele Dropa uns corações Pra o Dark Ban Ah Eu já explodi Droga Só tem um carinha Tem que ter as máquinas ainda Ok A nossa vida Não tá muito grande Né Mas é o que temos Vambora Vamos tentar ganhar do Rush Eu acho que como vai ser a primeira vez Quando a gente ganhar do Rush Vai acabar a run Tá Eu acho que ele vai acabar sendo o boss final Eu não lembro se é a primeira vez Acho que é a primeira vez na vida Que você derrota ele Acontece isso Calma Calma Aqui é bom até Eu vou pegar isso aqui Ainda mais pro Rush Quebrar as pedras Várias vezes tem aquela passagem Com escada escondida Aqui atrás das pedras Falei Ah nem pra ter um itemzinho Ah Dark Ban Tá zoando Eu pegaria o item de signo A gente ainda precisa pegar Três signos Ou coisas Uh A meinha da vida Pra cada Ah dois de HP Tá bom já Ok A gente ainda vai pegar Três item de signo Pra poder liberar o planetário Que nunca vem Pô isso aqui é útil Eu vou Não sei se deveria Mas Só pra não Ah Que isso Blood Temperance Temperance É Dependendo da bomba aleatória Que vem Não tem só Essa cara tá aqui É Bom Vambora A primeira fase é muito chata Vamos já derreter ele Olha Olha como ele é resistente A primeira fase já é Mó resistente Bom Este é o Rush Velho A batalha dele é longa Ele tem muita vida Quer dizer Ele tem muita vida Ele toma menos dano Sei lá É que o sistema de armadura Tem uns bosses Que tem uma construção Para uma armadura Eles tomam dano reduzido Como isso funciona exatamente Eu não sei Mas poucos bosses tem O Rush O Delirium São bosses que tem E o Boss do Do Grigior Também tem São bosses que tem armadura Pô A gente tá Muito Muito Forte O Rush é um boss Bem apelão Tá Se você não tiver Tipo absurdo De forte Igual eu tô Agora Você vai sofrer Com ele Você viu que A aguinha que a gente pegou A água benta Ela Paralisa ele Às vezes É muito bom Contra boss Tá Esse ataque É muito difícil Normalmente Antes dele começar A atacar Você tem que estar parado E aí ele não te acerta Normalmente GG Acho que vai acabar É O fim aqui Vamos ver a cena Tchau É isso As conquistas Part Baby The Void É isso Né Derrotar o Rush Pela primeira vez The Void Derrotar o Rush Com Isaac Deixa eu colocar O nome da conquista Devoid Tá O Devoid A gente Provavelmente Habilitou o Delirium Tá E Farting Baby Provavelmente A gente Habilitou o Delirium Então Lembrando né Assistiu até agora A gente tá aqui No finalzinho A gente ainda vai ver Todas as conquistas Que pegamos Tá Pegamos aqui Quatro conquistas Então Deixa o like Apoie o canal Porque Essa série É muito longa Então É muito importante O apoio de vocês Pra gente poder Zerar essa série Quanto episódio Será que dá Se eu não me engano A speedrun De um save É tipo 100 horas Ou alguma coisa assim Tá Se eu não me engano Tô pegando aqui O número das conquistas Vai ser rapidinho Porque teve poucas Então vai ser rapidinho O ruim É que Eu tenho esse mod Que Que faz as conquistas Serem coloridas O que ajuda muito né Porque aparece escrito O que faz e tal Mas 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 Às vezes ele vem Tipo O nome da conquista Vem diferente Não sei se ele é baseado Em algum console E os nomes nos consoles São diferentes Eu não sei Conquista 320 Ó Por exemplo O nome da Você derrotar o Rush Pela primeira vez O nome da conquista É New Area Que era pra não dar spoiler Do que era né Hoje em dia a gente sabe Que é a área do Delirium O Void Então enfim Mas o nome mesmo Da conquista É New Area Ah é Fart Baby Ah é verdade Esse item Que a gente abelitou Derrotando o Rush Com o Isaac Chama Fart Baby Esse aí é um item Tá Não é daqueles Daqueles familiares lá Que era de co-op Que não serve aqui pra nada Esse aí é realmente Um item Tá Ele Vamos ver as conquistas Peguei o número De todos aqui Primeira conquista Vamos aqui Lembrando que Secret são as conquistas Tá Primeira conquista Conquista número 70 Chegar na ordem Que eu explico De cada um melhor Conquista número 70 Que é o Isaac's Red Que é completar O Boss Rush Com o Isaac Que é um trinket Que fica Uma cabeça de Isaac Atacando É legalzinho né Um trinket Dá um familiarzinho Principalmente se você Pegar no começo Assim dá uma boa ajuda Vamos agora Para a 178 Que não está Muito distante daqui Calma Não é a 178 É a 179 Tá Eu vi errado Ou enfim E é o Fart Baby Que é derrotar O Rush Com o Isaac Que é um bichinho Fica te seguindo Que ele bloqueia A lagima Se a lagima Dos inimigos Bater nele Ele bloqueia E conforme ele vai bloqueando Ele peida E é isso Não é muito útil Ele é útil para te proteger Mas um bichinho Fica te seguindo Ele te protege Tipo Delirio 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 E vamos para a última conquista Agora Que é a 376 Que é o Death List Que é pegar 25 pactos 25 itens de pacto O Death List é um item legal Que é um item de pacto Que toda sala que tiver inimigos Vai aparecer uma caveirinha Na cabeça dos inimigos Se você derrotar os inimigos Na ordem Aí você derrotou o inimigo Com a caveirinha A caveirinha vai para outro Aleatório Se você derrotar os inimigos Na ordem Você tem chance De ganhar status Ou algum pick up Baú Moeda É bom Porque tem muita sala Que tem tipo Um inimigo Aí você derrota O Death List se ativa Você ganha Ou tem sala Tem sala que é impossível Mas é um item bom No modo geral Mas é isso Espero que você tenha curtido Derrotamos o Rush Pela primeira vez Acho que essa foi Uma das jogos Mais fortes Não a mais forte Que eu fiz Foi muito forte A Moon's Knife Com a Brinson É muito absurdo de forte Ainda teve a Água Bento Que paralisou Mas é isso Estamos com 153 conquistas Espero que você tenha curtido Deixa o like Comenta e partilha Ó Essa é a fotinho Do nosso save atual Que acho que o boss Mais longe que a gente derrotou Foi o Delembe Não foi o Mega Satan Então A fotinho do save vai mudando Essa é a que a gente está atualmente Mas é isso Espero que você tenha curtido Deixa o like Comenta e partilha Se inscreve aí Tem uma lista de alunos Vai se inscrever Se inscreve no nosso vídeo Assiste a série inteira Maratona a série inteira Para você ver todos os episódios Para você ver todo o nosso progresso Nos vemos no próximo vídeo Até mais